Oi meninas, a gente está no segundo dia aqui do Shopping Total para trazer só novidade para vocês. Se você está amando os vídeos, deixa aqui para mim nos comentários o que você está achando de tudo isso. Só novidade, se você não assistiu o segundo vídeo do nosso primeiro vídeo de shopping, da cobertura do outono e do inverno, é só clicar aqui embaixo na descrição, vai estar o link de todos os vídeos que a gente tem. Super tendência, só moda top para você aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, só novidade. Eu gravando ele, ele gravando eu. Depois vocês vão assistir o vídeo do Shopping Total, só a edição feita pelo Shopping. Incrível, vocês vão amar muito. Vamos ver aqui o acesso do ATSG1, só coisa incrível, você vai amar muito. Olha o vestido que eu já estou aqui, que lindão. Hoje eu estou com o seu vestido. Estou usando, é R$49,00, é dessa loja. A gente já gravou no primeiro vídeo e também agora está no segundo vídeo aqui do Shopping. Então é a SA Collection. Está super lindo. Olha só meninas, aqui no acesso do G1 da rodoviária, muita tendência por aqui, também tem o G1. Chegou no Shopping Total, só tem novidade por aqui. Olha só. Tudo bem? Quanto é que é essas suas t-shirts? R$25,90, que coisa linda essas t-shirts. Maravilhosas. Você tem um cartãozinho? Olha que lindo. Também fica aqui no G1, é a loja Marré. Só coisa linda. E essa calça maravilhosa? R$89,90. Aceita cartão no dinheiro, cartão, dinheiro, crédito, débito, é marrete, t-shirts, vestidos. Aqui está o cartãozinho, tudo para você. Muita tendência, bem friendly para vocês, tá? Tudo vendido, tá bom? É nesse tom aqui, ó. R$36,00. Está R$14,50 no atacado. Essa daqui fica aqui no G1 do Shopping Total, tá bom? Meninas, agora a gente está no Shopping New Mall. Você viu aí um pouquinho, vamos ver um pouquinho do que está rolando aqui do evento. Que é uma cobertura especial, lotada de modelo, influências, muita coisa legal. Olha só um pouquinho do que já rolou, você vai amar bastante. A Ruhu já está fazendo algumas poses aí, vocês vão gostar. Que coisa linda. Claro. Ó, vestido R$48,00. Olha só, promoção de vestido também, né? De luxo, tita de luxo, tá bom, gente? Aqui no New Mall, muita coisa legal. Vamos ver, ó, R$103,00. Que arraso. Lindo, ó, R$103,00. Super bonito. Lindo, lindo. Agora, a gente vai mostrar as novidades aqui do New Mall também. Então, é os dois shoppings, uma cobertura especial de todas as lojas por aqui. A gente está com o look, então a gente está indo nas lojas dos looks que a gente está. Se você quiser saber de onde é essa minha blusinha e da saia que você viu no vídeo, a gente vai na loja também para conferir de pertinho tudo. E as meninas que estão com a gente também. Todas elas a gente vai mostrar os looks, preço e tudo mais. Exo, Exo. Vou mostrar já as novidades. Quem se lembra da loja? Só a tendência linda por aqui na XOS. Lindo isso aqui. R$159,00. R$100,00. R$100,00. R$159,00, gente. Tá? Olha que graça. R$159,00 todas as peças, tá bom? O body, o top, tudo bonitinho. Que arraso. Quanto que é? Já vai, já vai. Já estamos indo, já. R$119,00? É uma blusa com um shortinho. Que coisa linda. Super. É? Gente, só novidade. A XO, a XO está arrasando. Olha isso aqui. Que coisa linda. Olha que linda. Um arraso. R$159,00. O conjunto, o escândalo. Olha só como fica na modelo também. Arraso. É sucesso do outono e inverno. E esse body, não fala sério. É um body com tecido perfeito. Tem casaco de pelo aqui. E esse casaco? Sempre. Que maravilhoso. Quanto que é esse casaco? R$199,00? Maravilhoso. Tem várias cores, gente. Aproveita aqui no Shopping Total, né? No lançamento do outono e inverno. E vem na XOX. Que eu vou deixar o cartãozinho pra vocês. Tá um sucesso. E essa daqui? R$120,00. Olha que coisa linda, gente. É PMG? O tamanho é P&M? P&M. A loja toda é P&M, né? Cara de rica total. Maravilhoso. Ela vai pôr o colar também. Dá pra usar de vários jeitinhos. Maravilhoso. O loja é XOXO. Cartãozinho pra vocês. É muito chique demais. Que legal te encontrar aqui. Segunda vez já. Ai, eu adoro encontrar sempre a segunda ou terceira vez. Porque tá comprando no Brás de verdade, não tá? Com certeza, sempre. Tá um sucesso, né? As suas vendas. Que, gente, quem compra coisa boa aqui no Shopping Total, sempre a certeza de venda, não é? É lindas peças. Você gosta? Eu adoro o colo. É lindo demais. Mas eu vou pôr. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha que coisa linda Maravilhoso Perfeito, né? A loja fica aqui no TR É a 172 Olha quanta coisa linda, gente Só tendência linda É a partir de 35 Tem de 25 também Tem muita novidade, gente Vem na loja Tem um cartãozinho pra mim? Linda Olha quantas coisas maravilhosas Perfeita Adorei Maravilhoso Quanto que é? 79, gente Que lindo Verde Tem várias cores, né? Eu gostei desse cinza É um vestido? Posso entrar? Procente? Quanto que é ele? 50 Gente, que tecido maravilhoso é esse? Eu tenho visto que tá vindo muito esse tecido Você tem o nome do tecido? Sabe qual é o nome? Não? Maravilhoso Tem uma abertura aqui, né? Fantástico E nas tem plus também Já tá na tendência do avô no inverno As cores mais top Tá usando no mostarda Nesse tom meio vermelho Puxado, cruferroso Tá super tendência Olha que coisa mais linda Vou vir pra trás Porque esse vídeo merece, gente Muito plus Porque eu tenho amigas Que me assistem Que usam plus Eu vou perguntar Quanto que é esse macacão? Quanto ama? 90 Olha que perfeito No plus Maravilhoso Ele é bem comprido também Tem um cartãozinho da loja? Olha quanta coisa linda E essas camisas lindas? 55 55 reais Qual o mínimo do tecado? 3 peças? 6 peças 6 peças Ah, então Comprou 6 peças variadas 10% de desconto Pagamento à vista Tudo no plus, né? Olha que linda aquela bomber Perfeita Maravilhoso Gente, é só coisa linda Olha essas camisas Camisas lindíssimas No linho Eu vou perguntar o preço E já Olha que coisa mais fofa Gente Maravilhosa E ainda tem Um detalhe lindo No bolso dele Isso Maravilhoso Tem calça também por aqui Essas cores são lindas Eu amo esses tons Eu vou perguntar tudo pra você Quanto que é essa camisa? Quanto que é a camisa? 70 reais É no atacado Quantas peças? 3 peças? 3 peças variadas? 6 peças variadas Tem um cartãozinho pra mim? A loja é a 61 no Terrio, tá bom? Se vier no shopping total No lançamento do outono e inverno Obrigada Aqui nós encontrei uma loja no meu mal Só de tricô lindo Tem também kimono E muito colorido por aqui, tá? No tricô, trama perfeita Tem esse look Que todo mundo me mandou no Instagram Pedindo Quanto que é esse look aqui? Olha que maravilhoso Todo mundo no Instagram Tá me pedindo esse look Esse look tá 70 no atacado 70 no atacado Qual o mínimo dessas peças? 3 peças variadas Você entrega no ônibus se precisar? Entrega no ônibus Certo Ai, você me assistiu Ai, que legal Quanto que é essa de tricô? 3,5 Seu preço tá show E essa lindona que só você tem Essa lindona tá 8,5 8,5 Elas são seis cores, gente A trama dela é diferente Olha só A costura é toda diferente Essa daqui é feita à mão, não é não? É, cara de feita à mão E essas saias lindas de ontem? 7,5 Maravilha Tem cartãozinho Para as meninas entrarem em contato Olha as cores que tem Que maravilhosas São lindas de morrer Sempre tem muita novidade por aqui Tem os conjuntos de ontem, tá? Olha o que ela tá usando Que maravilhoso, gente Olha que lindo Esse vestido é um conjunto É um pouco Vai ser 70 reais 70 reais Olha que coisa mais linda Adorei Muito lindo Dá um cartãozinho pra mim Esse conjunto aqui Todo mundo me mandou pra mim Esse vestido aqui Quanto é? 75 75 Tem listrado Liso Várias cores Variedade de cor A loja é linda Olha aquele conjunto Aqui em cima Na verdade Quanto que é isso aqui, ó? Que lindo É as duas peças? 89 As duas peças Gente, eu amei Olha isso Fantástico Show Olha que lindo esse Quanto que é esse conjunto? PMG? Tem PMG 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 Olha só o detalhe que tem aqui Muito Lindo Lindo, lindo Você pode virar pra gente? Olha só que lindo atrás também Maravilhoso Que tecido que ele é? Ele é um Se retrabalhar Se retrabalhar Adorei Se vir na loja Fala que viu com a rua Mas quanto que é a barca? É 60 R$40 Linda, linda Super amém A loja fica aqui no térreo Do Shopping New Mall 0,62 Tá bom? Tá assim Com essa t-shirt R$25 E a calça? R$45 E olha que coisa mais linda Você tem um cartãozinho? Entrega no ônibus Se precisar Qual o mínimo Do seu atacado? 6 peças variadas 6 peças variadas Gente, é a Clara Flor Durex Quanto que é essa peça linda? 60 no atacado E olha que luxo Que é macacão lindo Olha essa peça aqui também Esse é quanto? Esse é conjunto E esse é macacão, né? Esse blazer 45 Olha que arraso, gente Maravilhoso Esse conjunto no suede 60 Olha só que lindo Eu vou mostrar pra vocês aqui A vitrine Olha só R$60 E olha que lindo Só peça linda por aqui Se vier na loja Fala aqui do Barroama Porque é só novidade Por dentro da loja Vocês veem muitas outras variedades Outras estampas Vestidos lindos Muita coisa linda Esse conjunto aqui tá quanto? R$25 Olha que lindo esse top R$25 É no corino, né? E a calça? R$50, gente E olha essa calça Meninas, espero que você tenha gostado Não deixe de compartilhar Se inscrever Chamar sua amiga E se você vier na loja Do shopping Fala que viu Barroama Porque isso é muito importante Beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau